E ainda falando nessa corrente do bem, nesse sentimento todo, a 30ª edição do Carreteiro do Bem, gente, foi um sucesso. Todo o lucro do evento será revertido para instituições de caridade aqui de Joinville. E neste ano, parte da renda também vai ajudar os atingidos pela chuva do Rio Grande do Sul. Olha só como foi. Cerca de 700 pessoas lotaram o evento, que já virou tradição. O 30º Carreteiro do Bem, organizado pela ONG B157 e com apoio da NDTV, leva a solidariedade por um delicioso e bem conhecido prato. Música, conversa, descontração e muita solidariedade. Este ano, cinco instituições foram beneficiadas. O lucro de todo o evento será repassado para as entidades de forma excepcional também, aos atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em Joinville nós temos mais de 400 instituições e pouca gente conhece, né? Então, o objetivo nosso da B157 é dar visibilidade para elas, né? Tanto aqui no Carreteiro, quanto no nosso Estantiste do Bem também, né? Onde a gente consegue daí mostrar mais instituições. Mas hoje aqui, graças a Deus, está sendo um sucesso. E a gente tem aqui Projeto Mais, Instituto UUP, Viver a Ecoterapia e também Instituto Miguel Albuabi. Entre as entidades, o Instituto UUP, que há três anos de forma voluntária, atende crianças e adolescentes com transtorno espectroautista ou em dificuldades de aprendizagem, como o TDAH. Fazer parte do Carreteiro do Bem é a oportunidade para ajudar nas despesas para o atendimento. Um evento desse, ele é de suma importância para nós, né? Porque todo o dinheiro arrecadado que a gente dá com a venda dos ingressos, eles são revertidos para nós. Tanto a venda dos materiais que a gente tem aqui, dos produtos, e é tudo revertido em atendimento para as crianças. Ainda no dia do evento, a organização já celebrou a participação de tantos que estiveram presentes e colaboraram. Sucesso de novo, a comunidade contribuindo com os nossos eventos para que a gente possa contribuir com as instituições e tentar fazer o mundo um pouco melhor. Obrigado quem veio, quem ajudou.